Bom, agora nós vamos ver outra forma de solicitar os artigos. Você entra direto na Bireme, acessando o site da Bireme, você vai fazer uma pesquisa do bem interesse qualquer. Aqui eu já selecionei ligamento cruzado anterior e vou realizar minha pesquisa. Depois que eu tiver os resultados, você pode usar o site para fazer limitações ou outras coisas que vem da característica de pesquisa que eu não vou abordar aqui. Mas vamos supor que esse seja o teu artigo de interesse, ou o que você queira esse artigo, você vai vir aqui e vai clicar em fotocópia. Enquanto você clicar em fotocópia, ele abre novamente a página da SCART e você vai digitar aqui no código o teu código SCART e a sua senha. E pronto, já está aqui o artigo com todos os dados. Você não precisa digitar nada. Ele já avaliou qual biblioteca em que tem esse periódico e já selecionou para você. E aqui, novamente, eu queria deixar bem claro que quando você clica aqui, você está autorizando que venha do exterior e o custo muda consideravelmente de R$7 para R$16. E novamente, aqui por e-mail, é a forma mais fácil. Você clica em enviar pedido e o pedido já está feito. E agora, eu vou deixar bem claro que quando você clica em fotocópia, eu vou deixar bem claro que quando você clica aqui no caso. Você dá umliche garantia de proporção.